Olha, agora vem pra cá porque eu quero mostrar a situação de Dona Quitéria. Ela tem 58 anos e mora no conjunto Fernando Collor em Socorro. Ela vem sofrendo com uma dor no estômago desde o início do mês e vive na urgência do Hospital do Município. A família não sabe mais o que fazer para aliviar o sofrimento dela. Confira agora na reportagem Daniele Major. Nós estamos na Tais Soca de Fora aqui no conjunto Fernando Collor, Nossa Senhora do Socorro. A gente veio à casa da Dona Quitéria que está sofrendo. Inclusive foi várias vezes ao hospital, José Franco, é isso mesmo? Foi, foi várias vezes. E o que aconteceu? Minha filha chega lá, dá medicamento a ela, aí faz o exame dela e na hora não diz que minha mãe tem nada. Aí eu levo ela, aí libera ela. Só que eu sinto que ela tem alguma coisa porque ela só vive sofrendo. Nessa situação, só gemendo de dor. Dona Quitéria, o que a senhora tem sentido? Minha filha, é muito duro, porque eu moro lá no meu estombo. Aí daqui pra cá tudo esquecido, não aguento caminhar, não aguento ficar em pé, não como nada, mal água, porque nada desce, minha filha. E eu sofrendo. Aí a reclamação da Dona Quitéria é um sofrimento, né? Porque ela não sabe exatamente qual é o problema dela, é isso? Ela sabe, minha filha. Ela não sabe. Ela só faz reclamar. A gente que é filho, leva pra ir pro hospital Zé Franco, chega lá, dá o medicamento, libera ela pra casa. Agora, Vânia, ela foi diagnosticada com diabetes? Com diabetes. Ela tá com diabetes. Só que eu mesma sinto que não só é diabetes, não. Uma outra questão que a família também tem conversado com a gente, é que a Dona Quitéria, ela não tá mais contendo a urina. Não, tá. Tá urinando direto, minha filha. Aí a gente tá precisando de umas fraldas. Alguém que precisar pra doar a gente? Porque a gente não tem condições. Por isso que a gente fez a coisa pra falar com vocês. Uma ajuda. E também esse pedido aí por alguma fralda, né? Pra poder amenizar esse sofrimento, até que realmente seja investigado o que tá acontecendo aqui com a Dona Quitéria. Fica aí esse apelo da família. Daniela e Major para o Balanço Geral. Olha, a assessoria de comunicação no município de Nossa Senhora do Socorro informou que Dona Quitéria deve marcar uma consulta no posto de saúde mais próximo para poder diagnosticar o problema. Bom, aí tá a dificuldade. Mas quem quiser ajudar a Dona Quitéria com doação de fraldas geriátricas, ligue pra nossa produção. A gente sempre faz esse apelo. O telefone é 3226-2660, 3226-2660, e a gente dá o encaminhamento.